Essa é uma tarde muito especial para menorar na TV. E a motivação significa Kim Kataguiri, que você já conhece. Um deputado federal por São Paulo, um dos grandes agitadores do bem do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, e que hoje, aos 23 anos de idade, acho que ele tem 22,5, deputado federal, contra a minha vontade, eu dizia para ele, Kim, você tem que ser direto presidente da república, esperar 12 anos fazendo o teu trabalho nas ruas e mais à frente se candidatar. Mas ele disse que não, ele quer consertar o Brasil a partir do parlamento. E é com ele que nós vamos conversar e que você vai aprender uma porção de coisas boas hoje. Kim Kataguiri, meu querido amigo, é um prazer estar aqui no teu gabinete. Prazer é todo meu, Ronaldo. De deputado federal, uma honra te entrevistar, muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Menorá na TV, entrando no ar, mais uma vez. Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Kim Kataguiri, deputado federal, hoje ligado às mais cabeludas questões brasileiras, porque ele veio para Brasília, de São Paulo, de mangas arregaçadas, ainda que ele hoje esteja de paletó e gravata. Meu querido Kim Kataguiri, me conta como você se sente dentro do Congresso Nacional. Você é um pato dentro d'água? Você é um pinto no lixo? Como é que você está se sentindo? Olha, é realmente difícil achar uma analogia dessas para descrever como é que eu estou me sentindo aqui. Nas primeiras semanas, eu confesso para você, Ronaldo, que eu fiquei bastante frustrado com o andamento das coisas. Não só a velocidade, como as coisas andam, que eu esperava que fosse mais rápido. A gente ficou aqui semanas e semanas com a mesma pauta no plenário para a gente votar e não votava. E ficava em umas discussões intermináveis, improdutivas. E todo dia, governo e oposição falando a mesma coisa, a mesma baboseira, um contra o outro e não debatendo o que está em questão. Mas também uma decepção com o que eu esperava mais também, tanto do novo governo como do novo Congresso, do novo Parlamento. Eu esperava que tivesse mais pessoas dispostas a fazer o negócio andar, como eu estou disposto. E não foi bem isso que eu encontrei. Mas, ao mesmo tempo, tem um centro de responsabilidade grande, porque eu sei que mesmo que tem todas essas dificuldades, todos esses entraves políticos, a gente toma aqui decisões todas as semanas que impactam a vida de milhões de brasileiros, de pessoas que eu não conheço e nunca vou conhecer, pessoas do país inteiro. Então, é um poder que pesa bastante na hora de tomar as decisões e até me faz refletir sobre diversas questões que eu nunca tinha refletido e que aqui você precisa se tornar uma espécie de clínico geral. Para entender de tudo um pouco, atuar em diversas áreas que você nunca teve afinidade, mas sempre ir com muita profundidade, com muito compromisso para saber efetivamente o que você está votando. E não simplesmente chegar lá no plenário, olhar para o painel, ver que o líder, seu líder partidário mandou votar e pôr o dedinho lá. Acho que isso, infelizmente, ainda é uma prática recorrente, mas que a gente tem que combater o máximo possível para cobrar o deputado o que é que ele está votando. O mínimo, o mínimo, você receber o salário que você recebe, que é o suficiente para você estar no 1% mais rico da população num país pobre como o Brasil, é você saber o que você está votando e é isso que eu busco fazer toda semana. Eu vejo você, e com muita alegria, muito prazer, na Comissão de Constituição e Justiça. E eu quero saber, em primeiro lugar, por que você escolheu essa comissão? E, em segundo lugar, o que é que você está presenciando nessa comissão que me parece ter um presidente jovem, com pulso e com vontade de trabalhar? Com certeza. Acho que isso é um ponto que vale ressaltar. O presidente Franciscini tem conduzido muito bem a Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro mandato dele como meu de deputado federal e, ainda assim, com pulso firme, conhecendo o regimento, fazendo as coisas andarem. Realmente um cara que está peitando o pessoal que está aí há muito mais tempo, fazendo de tudo para atrapalhar os trabalhos, mas, ainda assim, ele não se deixa intimidar. Vez ou outra, a gente escuta uma indireta, falando tem um pessoal mais jovem aí querendo atropelar, tem um pessoal mais jovem querendo aparecer, que não sabe de nada, muito arrogante, não sei o quê. Mas ele, mesmo assim, com esses ataques, consegue levar em frente e não deixa essa pecha, assim, de jovem despreparado pegar, que é uma coisa que eu acho que boa parte dos parlamentares aqui tentam colocar essa pecha na gente para descredibilizar qualquer trabalho que a gente faça. Mas, a gente seguindo em frente, mantendo o trabalho com seriedade, não deixa pegar. Eu escolhi a CCJ justamente pela minha afinidade com o assunto jurídico, né? A CCJ trata principalmente da admissibilidade, da juridicidade, da técnica legislativa, da constitucionalidade dos projetos. Todos os projetos têm de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Teve uma parte fundamental agora de tramitação da PEC da Previdência, né? A PEC 6 de 2019, em que a gente teve uma atuação importante justamente para analisar o que deveria ser colocado na Constituição, o que deveria ser tirado da Constituição em relação à Previdência. E o que eu tenho visto é que, e nisso foi uma surpresa positiva, eu acho que tem vários deputados técnicos na CCJ, né? Você tem, claro, aqueles que estão lá só para fazer balbúrdia, para levantar, ir lá na mesa, fazer questão de ordem sem fundamento nenhum. Mas esses, o Francis Kine tem conseguido cortar muito bem, né? E dar o rumo correto. Ele pergunta já logo qual que é o artigo em que se fundamenta aquela questão de ordem, se a questão de ordem já foi feita ou não foi feita, se tem precedente, se não tem precedente, que é para a gente já continuar o trabalho sem esse tipo de chicana. Mas tem muita gente preparada, tem parlamentares que estão aí há um bom tempo na CCJ e que levam a discussão, de fato, num nível técnico, né? Que, de fato, eles se preocupam com o mérito que está sendo votado, se está de acordo com a Constituição, se está de acordo com a nossa jurisprudência. E isso foi uma surpresa muito positiva para mim, né? Então, tenho tido uma experiência positiva, tá? Estou fazendo análise da parte que eu gosto, que é da parte jurídica, mas tem aquela preocupação que eu te coloquei na primeira parte da entrevista de que gostaria que as coisas andassem com um pouco mais de velocidade. Olha, eu conversei com você há uns três anos atrás e eu disse a você que o parlamento é um lugar para que as pessoas que sabem ficar em pé e que preferem andar têm dificuldade. Porque no parlamento, basicamente, você trabalha sentado, ouvindo, 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 falando, falando, falando e, às vezes, até criando uma musculatura assim na barriguinha. Quer dizer, engordando, porque as coisas são realmente lentas, mas você está se adaptando, você está caindo dentro, correndo atrás, eu vejo como você se dedica. E eu quero saber de você o seguinte, é verdade esse boato que está ocorrendo no Rio de Janeiro que você vai pedir em casamento ou a Maria do Rosário, ou a Cocai, ou então a Gleisi Hoffman, é verdade isso? Deus me livre, Deus me livre. Se tem um pessoal que atravanca a votação aqui, é esse aí. Se tem uma galera que faz com que o parlamento funcione, ou melhor, que não funcione, que fique paralisado semanas e semanas aí, com a gente pagando toda a estrutura de ascensorista, de copeira, de servidores e tal, sem votar absolutamente nada, e que foi um negócio que me deixou indignado nas primeiras semanas, é esse pessoal que levanta. A gente está votando política nacional de turismo. Elas vão lá, sobem na tribuna para falar do Bolsonaro, para falar de Queiroz, para falar de PSL. Coisa que tem absolutamente nada a ver com a discussão. A gente está discutindo um acordo de compartilhamento de espaço aéreo com as Bahamas. Elas vão lá e sobem para falar de Laranjal, para falar... Enfim, é um negócio que realmente não tem sentido nenhum, que elas estão lá só para atrapalhar. E vale lembrar também que todo esse pessoal apoiou, claro, sendo do Partido dos Trabalhadores, apoiou o governo Dilma, apoiou o governo Lula, que nas suas épocas defenderam a reforma previdenciária e agora que não são mais governo, que não estão mais cabatando a quente no colo, aí já não defendem mais. Dizem que é antipobre, dizem que é contra os direitos, mas aí tudo bem para eles serem antipobres quando eles eram governo. Aí mudou o discurso. O Kim, curiosamente também, é importante a gente explicar, e você é um cara espetacular para dar essa explicação agora, o que significa para o Brasil essa reforma da Previdência. Há gente divulgando que a reforma da Previdência vai tirar salário dos aposentados. Eu considero isso uma das maiores barbaridades. Há gente divulgando que agora, para o sujeito se aposentar, vai ter que morrer antes. Ou seja, não vai se aposentar nunca. Explica para o nosso telespectador o que significa de fato e de direito a reforma da Previdência e qual é a necessidade dessa reforma. Vamos lá. Primeiro que quem já está aposentado hoje não muda absolutamente nada. Não tem essa história de vai acabar com quem está aposentado, não sei o quê. Direito adquirido, uma questão até jurídica, não se mexe. E a gente não vai mexer aqui no Congresso Nacional. Pelo contrário, se a gente não promover a reforma previdenciária, aí sim a gente vai ter que fazer como Portugal fez, por exemplo, que teve de revogar a direito adquirido porque simplesmente não tinha dinheiro para pagar. Então, se não fizer a reforma previdenciária, quem está aposentado vai ser afetado. Agora, se a gente fizer, quem estiver aposentado não vai perder absolutamente nada. Explica o que é essa reforma. Vai continuar recebendo como recebe. Hoje, basicamente, a reforma previdenciária é para acabar com o sistema de pirâmide que a gente tem, que para cada aposentado você tem 5 trabalhadores, que é insustentável, porque depois esses 5 trabalhadores vão se aposentar, vai precisar de mais 25 trabalhadores para aposentar esses 5, e aí depois mais 5 para cada um desses 25, e por aí vai. É um negócio que quebra, e já quebrou, no caso do Brasil, há muito tempo. Então, a gente muda esse sistema para um sistema misto de capitalização e repartição. O que isso significa? Hoje, a maior parte dos trabalhadores brasileiros, 70%, se aposenta com até 3 salários mínimos. E esses caras que se aposentam com até 3 salários mínimos, pagam a aposentadoria de quem recebe 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Chegou um caso, publiquei no meu Instagram esses dias, de um servidor de um tribunal que ganhava como salário base 6 mil reais e se aposentou com 56 mil reais. Ou seja, a reforma previdenciária acaba com esse tipo de absurdo. Quem vai se aposentar paga a própria aposentadoria, e não é mais como hoje, que eu quero que recebe um salário mínimo paga a aposentadoria do deputado, do senador, do juiz, do promotor, do fiscal da Receita, do servidor público federal. Essa balhaçada acaba. Os políticos são jogados no mesmo sistema da iniciativa privada, então todo mundo vai ser obrigado. Inclusive, é uma emenda de minha autoria, que todos, no texto da Previdência, todos aqueles que hoje têm um mandato vão ser jogados. E os futuros também, que vão ser eleitos em 2022, também vão estar no INSS, também vão estar no regime geral. Então, mesma coisa, como o ministro Paulo Guedes colocou, com a reforma previdenciária, o gari e o deputado vão se aposentar no mesmo sistema, com a mesma base de cálculo. E um outro ponto muito importante também, é a gente ressaltar que a expectativa taxa de sobrevida aumentou. Então, hoje, em todos os estados brasileiros, com uma diferença de 2 ou 3 anos no máximo, as pessoas estão morrendo com 80, 83 anos de idade, 85 anos de idade. Então, a gente precisa reajustar a idade também, para que hoje, e nessa mesma perspectiva do pobre parar de pagar a conta, hoje quem que se aposenta por tempo de contribuição? Que é o cara que, ah, trabalhei tempo X, então já posso me aposentar antes da idade, que é 65 anos. É o cara ou funcionário público, que teve estabilidade a vida inteira e conseguiu contribuir a vida inteira, ou o cara da iniciativa privada, que tem um grau de escolaridade maior e que conseguiu se aposentar mais cedo, porque trabalhou o tempo formal muito mais tempo. O pedreiro, a diarista, não tem carteira assinada para ficar a vida inteira contribuindo e se aposentar por tempo de contribuição. Então, eles se aposentam por idade. O que a gente quer fazer é que todos se aposentem por idade para que ninguém seja obrigado a pagar a conta do outro. Então, tem um caso aqui mesmo na Câmara dos Deputados, tem deputado eleito, que é juiz aposentado, que se aposentou com 40, 41 anos de idade, e hoje tem 65, tem 70. Então, o cara está há 20, 30 anos sobrevivendo do dinheiro da diarista, do pedreiro, de todos os caras que estão trabalhando ali na base da iniciativa privada, recebendo, ganhando salário mínimo e que depois vão se aposentar com salário mínimo. Essa reforma acaba com isso e dá equilíbrio fiscal para o país voltar a crescer. O Kim Kataguiri, olha que coisa curiosa. De repente, aparece no Congresso um projeto para a reforma da Previdência. E aí começa uma disputa de quem vai capitanear as condições para que esse projeto seja aprovado. O presidente da Câmara começa a dizer que o presidente da República tem que atender a cada deputado individualmente e verificar como pode fazer com que esse deputado vote a favor. E o presidente começa a dizer que não, que esse é um papel do presidente da Câmara dos Deputados. Se ele concorda com o projeto, ele deve conversar com os pares dele para que eles votem a favor do projeto. Qual é a tua opinião? Quem é que tem que se mexer para que esse projeto seja aprovado? Eu acho que é mais papel do presidente da República como líder da nação, guiar e mesmo instruir, porque tem muito deputado que ainda não sabe toda a matéria, que é uma matéria longa e complexa, que está sendo votada na reforma previdenciária. Precisa de um esclarecimento do ministro da Economia, precisa de um esclarecimento do presidente da República para saber efetivamente no que a reforma afeta cada setor, que cada deputado aqui representa um segmento diferente da sociedade. E precisa saber no que a reforma impacta o seu segmento. Então, mesmo em termos didáticos, o presidente precisa se empenhar nisso. E outro ponto é que durante muito tempo, felizmente, isso está mudando, e eu parabenizo o presidente Jair Bolsonaro por isso, o presidente não defendeu a reforma ele mesmo. Ele delegou isso para os ministros e ele, como um líder máximo da nação, como presidente da República, tem o dever de ele mesmo falar sobre reforma previdenciária e não passar para o ministro da Economia ou para um técnico qualquer. Ele mesmo tem que defender, tem que mostrar por que precisa ser aprovado, que foi uma coisa que ele começou a fazer no programa de televisão que foi veiculado recentemente, no pronunciamento oficial para a nação. E isso, eu acho que está mudando, o presidente da República está começando a usar suas redes sociais para defender reforma previdenciária e não simplesmente ficar naquela picuinha dentro do governo, ah, eu não gosto do vice-presidente, eu não gosto de tal ministro, eu não gosto da ala militar, eu não gosto da ala do Olavo de Carvalho e essas alas ficam brigando. Em vez dessas brigas internas, eu viria focar no que realmente interessa que é a pauta de reforma previdenciária que é a mais importante para o país e para o governo. E nesse sentido, eu acho que o presidente está mudando de atitude e está melhorando a comunicação. Muito bem. Nós vamos encerrar o primeiro bloco de Menorá na TV com você, Kim Kataguiri, deputado federal aqui no Congresso Nacional lutando para que o Brasil melhore. A minha pergunta que eu vou repetir no início do segundo bloco é como você enxerga e qual é a tua opinião sobre o projeto de segurança apresentado pelo ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Você acaba comigo de assistir o primeiro bloco de Menorá na TV, não sai daí porque já já o Kim Kataguiri vai dizer para você e para mim o que ele pensa exatamente do projeto do Sérgio Moro que vislumbra um outro tipo de segurança no Brasil e maior punibilidade para os vagabundos e, sem dúvida nenhuma, uma maior tranquilidade para o Brasil, na minha opinião. Vamos ouvir o Kim Kataguiri já já. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV entrevistando o nosso queridíssimo Kim Kataguiri, deputado federal, gabinete 421, na Câmara dos Deputados, eleito pelo DEM, o Partido Democratas. Querido Kim, eu já que fiz a pergunta vou repetir. Qual é o teu pensamento sobre o projeto apresentado pelo Jair Messias Bolsonaro e pelo ministro Sérgio Moro com relação à segurança no Brasil? Acho que o palcote anticrime é um avanço importante para o combate aos crimes de colarinho branco, principalmente, que são a especialidade do juiz Sérgio Moro. Agora, ministro Sérgio Moro, durante toda a sua carreira de juiz, combateu os crimes de colarinho branco, ficou mais conhecido agora pela Operação Lava Jato, mas também atuou no caso do Banestado, atuou na sua carreira inteira e estudou, inclusive, em Harvard, se especializou em Harvard no combate aos crimes de colarinho branco. Então, tem várias medidas que auxiliam nesse tipo de combate, inclusive, com o endurecimento de penas, para que quem efetivamente atende contra a administração pública tenha uma punição mais rígida. A crítica que eu tenho para fazer ao pacote é a falta de foco em relação à segurança de rua, a roubo, a sequestro, a furto, a latrocínio, a homicídio. Esse é um ponto que eu acho que o Ministério da Justiça tinha que trabalhar com mais ênfase. Acho que faltou trabalhar a estrutura da investigação, porque se essa refeita, o inquérito policial que a gente tem no Brasil hoje é praticamente arcaico, o mesmo, desde que quando furtavam ali um saquinho de ouro do Dom Pedro II, até hoje, quando furta o nosso celular, a gente tem o mesmo inquérito policial. É um negócio absolutamente inaceitável. A gente precisa, no mínimo, digitalizar e, indo para um sistema mais moderno ainda, que a gente vê nos países mais envolvidos, pensar no ciclo completo de polícia, para que o mesmo policial que chega lá, faz a ronda ostensiva, um policial militar, por exemplo, chega aqui, a gente foi assaltado, ele já vem, já coleta nosso depoimento, pega imagem de câmera, e ele mesmo já encaminha para o Ministério Público para já agilizar o processo, sem ter que ficar sentado, esperando para fazer um B.O., esperando o escrivão, passar para o cartório do delegado, para passar para o delegado, para passar para o agente, para abrir o inquérito, para depois pedir prazo para o Ministério Público, depois para o judiciário, para depois voltar para o policial. enfim, a gente vai acabar com esse sistema amoroso, e passar para efetivamente um sistema que resolva os nossos problemas, acho que peca nessa falta de foco nos crimes de rua, que é o que a população mais sente, mas tem um avanço muito importante nos crimes de colarinho branco, que envolvem somas muito maiores de dinheiro, do que os crimes que a gente vê na rua diariamente, mas tenho certeza de que o ministro Sergio Moro tem pessoas competentes na sua equipe, para pensar posteriormente num pacote mais aprofundado, que pegue no nevo do problema da segurança pública, que é a estrutura das polícias, e o código de processo penal também é inaceitável a gente ter, é claro, que a gente precisa defender o devido processo legal, a gente precisa defender a ampla defesa, mas o processo também precisa ser efetivo, precisa ter a celeridade para que quem cometeu o crime seja punido, e quem não cometeu o crime seja inocentado. Hoje, quem cometeu, quem não cometeu, fica tudo arquivado, fica tudo durante um século tramitando, prescreve o crime, e aí já não vale de nada o julgamento. Kim Cartagueira, o presidente da República, foi eleito, e uma das promessas que ele fez durante a campanha, ele já cumpriu imediatamente, que foi a flexibilização do porte de arma. Eu sou a favor, eu gosto sempre de colocar a minha opinião muito claramente, e você tem a tua, e é muito bom que possa ser ou parecido ou diferente, que não tem a menor importância, eu sou a favor de cada cidadão portar, transportar e guardar armas de fogo. Eu queria saber qual é a tua opinião. Eu acho que desde que a pessoa não tenha transidente criminal, passa pelo teste psicológico, comprova que sabe atirar, não tem problema nenhum você portar a arma, inclusive no meio da rua, e mesmo que tem um debate nos Estados Unidos, do Conselho do Kerry, se você pode carregar a arma só ostensivamente, ou se você pode carregar a arma de maneira oculta, para mim também, não tem problema nenhum você carregar de maneira oculta ou carregar de maneira ostensiva. Se você não é bandido, passou pelo teste psicológico e sabe atirar, é um direito seu se defender, defender a sua família, e como diz a própria Constituição americana, e todos os textos que fundamentaram, os textos dos federalistas que fundamentaram o debate sobre a Constituição americana, não só para você defender a sua família e se defender de criminosos, mas também se defender do próprio Estado, do próprio governo, quando ele agir de maneira autoritária. E a gente tem muito histórico no Brasil, o mais recente da ditadura Vargas, em que o Estado de São Paulo, com a ajuda de alguns outros Estados, se rebelou contra o governo federal, justamente em defesa de uma Constituição, e em retaliação, não só se teve o conflito armado, mas também Getúlio baixou o decreto que vige até hoje, que é da limitação de calibre para as polícias estaduais. Hoje, nossa polícia militar, nossa polícia civil não pode utilizar os mesmos armamentos que o Exército, não porque a legislação federal pensa no bem-estar do cidadão, mas é porque a legislação federal pensa no bem-estar do governo federal, que não quer ser combatido em caso de abuso. E a Venezuela, meu querido Kim Kataguiri, agora você me deu a oportunidade de falar com você sobre um povo desarmado, sendo vilipendiado, sendo absolutamente corrompido pela fome, pela desgraça, pela tristeza, pela impossibilidade de ter liberdade no seu país por um regime ditatorial onde a mim parece que Maduro é apenas alguém que está sendo manipulado pelos militares locais. qual é a tua opinião sobre o que vem acontecendo na Venezuela e eu também quero ouvir de você o que é que você acha que vai acontecer ainda que a tua bola de cristal esteja quebrada. Olha, acho que infelizmente é um regime que já durou muito, uma ditadura que já durou muito, que você tem uma crise humanitária gigantesca, uma crise alimentar, você tem tráfico de frango acontecendo para os habitantes poderem se alimentar, você tem um controle estatal de quem tem os cartões para conseguir comprar comida nos mercados estatais, quem consegue saber exatamente onde vão chegar os caminhões de comida, quem tem essa vantagem e quem não tem, geralmente os militares ligados ao regime que tem essa vantagem especial que às vezes as pessoas também pensam ah, pô, mas está todo mundo passando fome na Venezuela, não, mas todo mundo está passando fome não, os aliados do regime não estão passando fome e estão indo muito bem aliás. Estão até engordando. Estão até engordando, inclusive o próprio ditador. Então, isso é um negócio triste de ver uma coisa que a gente percebe o quanto esse tipo de ideologia é nefasto e assusta ver políticos brasileiros defendendo isso que mostra que sempre você tem essa negação, ah, não, esse negócio de transformar o Brasil em Venezuela é teoria da conspiração, não, isso aí é exagero, ninguém, nenhum partido político quer isso para o Brasil e tal, mas você vê hoje o partido político, o PT, o PSOL, o PCdoB defendendo abertamente o regime do Maduro e falando, ah, não, mas foi eleito democraticamente. Então, se foi eleito democraticamente, pode passar com blindado em cima da população, pode fazer o pessoal morrer de fome, pode prender preso político, pode torturar, pode matar, prender preso político, prender oposição, prender oposição, né, então é... Transformar a oposição em preso político. Exatamente, e é engraçado, porque aqui no Brasil, o Lula para eles é preso político e o Leopoldo Lopes lá não é o marginal que realmente deveria estar preso, eles invertem tudo. Mas é impressionante a capacidade que eles têm, a criatividade de encontrar argumentação para defender o indefensado. Exatamente, é basicamente criar um mundo paralelo, né, em que o que eles defendem é uma maravilha, é legitimado pelo voto popular e o que a gente defende, não, agora um governo democraticamente eleito como o Jair Bolsonaro é ilegítimo, é golpista, não serve, não presta, porque, ué, foi eleito no voto também na democracia, mas não foi eleito pelo meu voto, não foi eleito com a minha ideologia, né, então não presta. acho que é um regime que felizmente agora tende a cair, acho que cada vez mais a população se revolta, cada vez mais a oposição se organiza, resta saber quanto tempo ainda vai levar, mas eu acho que é uma questão de tempo, é uma questão de quando, não é uma questão de se vai cair, acho que já chegou no ponto que está insustentável, e assusta, e acirra ainda mais os ânimos contra o regime, questões como o do blindado passando em cima da população, né, que o ex-presidente, né, Paz e Amor Mujica, diz que o problema era a população que estava na frente do blindado, né, quem mandou o tal ali na frente do blindado, né, parece que é aquele filho que pega o carro emprestado do pai e fala, pô pai, eu bati o carro, mas foi o porte que passou ali, entrou na minha frente, desculpa, não foi culpa minha. É a história do tirar o sofá da sala, né? Exatamente, pegou, pegou o marido traindo ali no sofá, o problema é o sofá não é o marido, né, então, é um negócio assustador, justamente vindo do cara, né, que é o Paz e Amor, que é o humilde, que é o que anda de fusquinha, que é o que vive na fazenda. Isso é toda conversa fiada pra enganar o otário, exatamente, mas é que é um negócio que fica muito claro agora, né, porque antes até você podia falar, ah, tá, mas ele sempre foi muito humilde, não sei o que, agora ele tá defendendo o blindado passar por cima da população. Você já ouviu uma expressão, não me venham com fatos, porque eu já tenho opinião formada? Ah, é isso, é isso, sem dúvida, não aceitam a realidade que está escarrada na cara das pessoas no mundo inteiro. Exatamente. Agora eu quero lembrar a você, e vou te pedir análise, do Assad da Síria, que meteu canhões pra cima do próprio povo, e mandou brasa no próprio povo, é isso aí, se aliou a Rússia, a Rússia garante ele no poder, será que não vai acontecer isso com o Maduro também? E ele continua no poder como um títere eternamente? Eu acho que nessa briga... Porque parece que são os militares lá que estão engordando. Com certeza, eles estão engordando e estão engordando com o apoio da Rússia, não tenho menor ou menor ingenuidade em pensar que o regime venezuelano do Maduro se mantém só por causa dele, com certeza você tem influências externas, você tem uma briga de interesses internacionais, você tem os caças que foram vendidos, ou vendidos, ou talvez mais propriamente dito, cedidos pra Venezuela, o caça Sukói, se não me engano, que são de uma tecnologia gigantesca, em que inclusive o Maduro agora tá proibindo os próprios militares venezuelanos de pilotarem esses aviões porque ele tá com medo de que eles usem os aviões pra fugir da Venezuela ou mesmo contra o próprio regime. Então, ele tá chamando os pilotos russos pra pilotar na Venezuela esses aviões, esses caças, justamente pra ter esse poderio militar e conseguir se manter o poder. Pra você ter uma noção, mesmo com uma diferença monumental entre as riquezas da Venezuela e do Brasil, o Brasil é um país muito mais rico e um país com instituições muito mais sólidas, ainda assim, em termos militares, hoje, a Venezuela é superior. Hoje, ainda tem muito mais poderio militar e você tem até declarações de chefes das nossas forças armadas falando que a nossa grande vantagem hoje numa guerra contra a Venezuela seria a extensão do nosso território. Que da mesma maneira que a Rússia tem essa vantagem, Napoleão não conseguiu conquistar devido à extensão do território, Hitler não conseguiu conquistar devido à extensão do território, da mesma maneira, na Venezuela, a gente seria obrigado a recuar para o Rio Grande do Sul, segundo nossos comandantes, porque a gente não teria poderio militar para proteger as nossas fronteiras, ou seja, com certeza você tem ali uma estruturação internacional que ajuda o regime de Maduro a se manter e que só se mantém até hoje por causa disso. Agora, eu não acho que vai ser suficiente porque eu não acho que a Rússia vai ter a coragem de comprar uma briga tão frontal assim a ponto de sustentar o regime até as últimas consequências. Teve recentemente uma ligação do secretário de Estado da Rússia para o secretário dos Estados Unidos, em que eles tiveram ali uma conversa que, pelo que foi relatado pela imprensa, mas não tem como a gente saber exatamente, foi uma conversa pouco amistosa, em que um passando o recado para o outro, eu duvido muito que eles deixem isso escalonar porque a Rússia não está em condições de comprar uma briga desse tamanho nesse momento. vamos voltar um pouquinho para o nosso circo interno. Você acredita que o cidadão que esfaqueou Jair Messias Bolsonaro agiu sozinho, é louco e a coisa ficou parada por aí e ninguém sabe do que se trata, nem para onde vai, nem para onde foi e o sujeito agora é taxado como um maluco, vai ter uma pena que não é pena, vai ficar dentro de um hospital psiquiátrico e os advogados que receberam dinheiro ninguém sabe da onde veio esse dinheiro. Qual é a tua opinião sobre esse embrulho que tem Jair Messias Bolsonaro como vítima esfaqueada por um cidadão que obviamente não é louco coisa nenhuma, não agiu sozinho e está obviamente cumprindo ordens ou cumprindo contratação de alguém? É, realmente é uma história muito mal explicada, porque você encontrou ali primeiro da viagem que foi feita duas semanas antes de um cara que não tinha o menor recurso para fazer essa viagem, ainda que fosse uma viagem curta, uma viagem de ônibus, ele mesmo não tinha nenhum tipo de comprovação de renda para fazer isso, os dois cartões de crédito que foram encontrados também, que não tem explicação até hoje e realmente um negócio dessa magnitude é de se estranhar que ele tenha agido de maneira isolada ainda mais com a velocidade com que você teve a mobilização de uma defesa jurídica para ele. Eu acho que está muito mal explicado, acho que falta a ação da polícia, falta a ação do Ministério Público para explicar exatamente o que que aconteceu, tem muitas pontas soltas para simplesmente considerar que foi um maluco que foi lá e fez despretensiosamente um negócio simplesmente porque veio da cabeça dele, não descarto a hipótese dele ser um maluco, ele pode ser um maluco, mas duvido muito que ele seja um maluco agindo sozinho, acho que no mínimo você tem um grupo de malucos ali que se estruturaram para fazer uma barbaridade dessas, mas está muito mal explicado e falta trabalho principalmente do Ministério Público e da Polícia para a gente escancarar o que de fato aconteceu. Kim, nós estamos encerrando o segundo bloco da nossa conversa e eu vou te propor uma questão para o terceiro bloco no início dele. Qual é a tua opinião sobre Lula livre, Lula preso, condenação com provas, condenação sem provas, vai continuar preso muito tempo? É isso que eu quero que você me responda já já. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o deputado federal pelo DEM, pelo Partido dos Democratas, Kim Kataguiri, hoje em Brasília no gabinete dele. Já já a gente volta, não saia daí porque nós vamos ouvir o que o Kim tem a dizer a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva, o cidadão mais honesto do Brasil. Muito bem, estamos de volta então com o Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo. Estamos em Brasília no gabinete 421 de Kim Kataguiri e vamos continuar a nossa conversa com ele no terceiro bloco de Menorá na TV. Kim, eu te perguntei sobre Lula. Lula com provas, Lula sem provas, Lula livre, Lula preso. O que é que você entende que vai acontecer com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva que já há algum tempo está vendo o sol nascer quadrado? Eu acho que ele continua para o resto da vida dele vendo o sol nascer quadrado, né? Você já teve uma condenação muito bem embasada e referendada agora mais recentemente pelo STJ, né? Tinha sido agora pela primeira instância, agora foi pelo Tribunal Superior. E você tem também já a condenação que já veio na primeira instância em relação ao sítio de Atibaia, né? Em relação ao triplex, o pessoal costuma falar muito, né? Que não teve prova, né? Que não tem como... Não teve nada assinado, não teve nenhum recibo, não tem nada no nome dele. Mas é engraçado que esse pessoal realmente não leu o processo porque esse é o crime, né? Não ter nada no nome dele, ocultação de patrimônio, é justamente não estar no nome dele. Se estivesse, não teria crime, né? Como é que você consegue dizer que um apartamento em que a esposa ia praticamente todos os meses averigar como é que estava a reforma, em que você tem e-mails da esposa trocando detalhes sobre a reforma, em que você tinha uma cooperativa e diversas pessoas faziam parte dessa cooperativa, mas só uma pessoa, a primeira-dama, tinha acesso ao apartamento antecipadamente para inclusive promover a reforma da maneira como ela bem entendesse. Em que esse custo da reforma não foi repassado de maneira nenhuma ao presidente da república. Como é que você pode dizer que aquilo não tem absolutamente nada a ver com o presidente da república? Sendo que a própria presidência, a própria presidência, não antevendo, naquele espírito de soberba do presidente Lula quando ele era o senhor 90% de popularidade, o Obama chamava ele de o cara, se imaginava inatingível. A própria presidência da república falava, não, o apartamento do presidente não foi utilizado para as festas de ano novo. Então, a própria presidência da república já admitia que oficialmente, isso qualquer um pode pegar ali no portal do Planalto, que o triplex era do presidente, ainda que não tivesse no nome dele. Mesmo na época não estava no nome dele, mas ainda assim, em nota oficial, a presidência da república admitia, ou seja, tem elementos mais do que suficientes para provar que era dele. Na questão do sítio, que aí eu não vejo ninguém com coragem para falar que foi condenado sem prova, porque é mais óbvio ainda. Você vai lá, o pedalinho tem o nome do sobrinho, do neto, dos familiares ali do presidente. O suposto dono do sítio foi lá duas vezes. Você tem um quadro com o rosto do Lula ali na escadaria principal. Você tem uma adega dos vinhos do presidente dentro do próprio sítio. O próprio presidente ia junto com o seu segurança, se tem registros oficiais do segurança da presidência da república, escoltando o presidente no sítio. Você tem os contatos também, as mensagens, captadas ali pelo Ministério Público com as negociações para colocar uma antena de celular para uso do presidente da república naquele sítio. Não tem como você dizer que não é dele, não tem como você dizer que não tem relação nenhuma, ainda mais com todos os benefícios que foram concedidos e todas as licitações que foram concedidas de maneira privilegiada para o cartel da qual a empreiteira Odebrecht fazia parte. Ou seja, se o cara ainda acredita nessa história que o Lula foi condenado sem prova ou ele não leu o processo, ou leu o processo é um canalha e ele está mentindo deliberadamente. Ou então não interessa o que o processo traz. Ou então não interessa o que o processo diga que ele quer defender a pessoa de qualquer maneira, porque não tem como. O PT se transformou numa ideologia religiosa, na tua opinião, ou continua sendo um partido político? Porque na verdade o Lula virou Deus, ele pode fazer as porcarias que ele quiser fazer que os caras não acreditam ou se acreditam querem nos imputar como idiotas. Qual é a tua opinião? Exatamente isso. Eles pararam de tomar a realidade como base para formar suas opiniões e pegam as opiniões do Lula e moldam a realidade de acordo com as opiniões do Lula para justificar os seus feitos. Porque acabou já que a questão de ah, era um cara honesto, é gente como a gente, é um operário que é lá. Nos anos 90, todo mundo se lembra que o PT fazia campanha com os ratos da bandeira do Brasil, que é o partido que quer limpar o Brasil, etc. Esse discurso já caiu há muito tempo. Hoje mesmo o PT ah, somos contra os ultraliberais do governo Bolsonaro, não sei o que, chamaram o economista da escola de Chicago para ser ministro da Dilma, o Levi. Então não sobrou mais nenhuma ponta conectada ali, só tem ponta solta agora, só tem fio desencapado nos governos petistas e no discurso petista. Não sobrou nem a defesa do próprio socialismo, da própria centralização do Estado, porque quando o negócio ficou feio e eles viram que a economia ia afundar, chamaram o liberal para tentar resolver. Então não sobrou nada, não sobrou o discurso da ética, não sobrou o discurso do sindicalismo, não sobrou o discurso da previdência, que a primeira coisa que o Lula fez quando subiu na cadeira de presidente da República foi uma reforma previdenciária que gerou a cisão do PSOL posteriormente. Então é um negócio que virou uma seita, são acólitos do petismo, já não são mais filiados do partido. Quem tinha de decente para se desfiliar parece que já se desfiliou, quem ficou agora é só quem realmente acha que tudo natural que está acontecendo e segue a seita, fanático, do jeito que o grande líder da seita manda. O que é que você pensa de um país livre como o Brasil, em que hoje a população respira democracia, de repente ministros do Supremo Tribunal Federal começam a querer implantar uma censura para protegê-los ao invés de virem a público desmentir ou confirmar as acusações e imputações que se lhes fazem. O que você pensa disso? Eu acho absolutamente inaceitável numa sociedade democrática com liberdade de expressão você ter esse tipo de coisa mesmo porque Dom Pedro II falava que mídia se combate com mídia. Então, foi exposto que determinado ministro do Supremo tem envolvimento em determinado escândalo, o ministro pode virar público apresentar as provas em qualquer momento, mostrar que é inocente e ponto final, calou a boca do veículo de imprensa, pode inclusive depois entrar com uma ação para ser indenizado pelos danos, que a gente sabe que muitas vezes a imprensa age injustamente, é só você provar que agiu injustamente e ser indenizado por isso. Eu já fiz isso diversas vezes, outros políticos já fizeram isso diversas vezes e não tem problema nenhum. É do jogo democrático, tem a publicação, a publicação é mentirosa, vamos combater com uma ação e acabou. Mas não tem censura. Todo mundo tem acesso, lê, você esclarece, todo mundo percebe que aquilo ou foi engano ou foi publicado de má fé e a empresa é obrigada a te indenizar. Agora, censurar, proibir o acesso da população à matéria é um negócio que cheira muito mal, é antidemocrático e não tem nada a ver com as atribuições do Supremo. O que você pensa do controle ao Supremo de alguma maneira? Os ministros podem sofrer processo de impeachment, de impedimento. Você acredita que isso vai acontecer no Brasil? Eu acho muito difícil, na atual configuração acho muito difícil, porque quem pauta e quem vota o impeachment dos ministros do Supremo é o Senado Federal. E você tem diversos senadores com relacionamentos muito próximos a ministros do Supremo, que jantam todo dia, que são amigos das esposas, das filhas, dos filhos, dos sobrinhos, dos primos. Então, eu acho muito difícil que aconteça. Eu acho que a gente deveria aprovar aqui no Congresso Nacional uma legislação em que não só o ministro do Supremo, mas qualquer autoridade que abuse das suas prerrogativas seja devidamente punida criminalmente por isso. Deve ser crime você abusar das suas prerrogativas, da sua autoridade, seja você um deputado federal, estadual, seja você ministro do Supremo, ministro do STJ, ministro de Estado, o próprio presidente da República, abusou da própria autoridade, cadeia. É isso que tem que acontecer. Quando é que você vai apresentar esse projeto? Já existe esse projeto em tramitação, foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, a gente está aguardando a aprovação no Senado Federal, que é uma coisa que eu encho o saco todos os dias dos senadores que eu conheço para a gente aprovar isso logo. Quem é o autor? Veio da Câmara dos Deputados, não me lembro agora exatamente quem foi, que passou por várias relatorias, vários autores diferentes que modificaram o texto, mas precisa ser aprovado no Senado imediatamente. O que importa é o mérito do projeto, que precisa ser aprovado imediatamente. E outro ponto, na minha opinião, é que o Supremo tinha que ser retirado do Judiciário, tinha que ser uma corte constitucional, como é em todo o país da Europa. Define a questão que envolve a Constituição, agora, caso concreto, habeas corpus, produção de prova, tudo vai para o Judiciário e corte constitucional autônoma decide controvérsia constitucional e ponto, acabou. Concordo 100% com o que você está dizendo e quero ouvir de você para finalizar a nossa conversa, porque nós estamos chegando ao final do nosso quadro. uma coisa que você chegou aqui e adorou e uma coisa que você chegou aqui e não quer ver pintada na tua frente de jeito nenhum. Ótimo. Bom, uma coisa que eu cheguei aqui e adorei e que me surpreendeu muito positivamente é a qualidade do corpo técnico da Câmara. Fora, eu tinha a impressão de que o pessoal servidor da Câmara não fazia nada, né? Um cara que ficava com o pé em cima da mesa, com a repartição pública, né? Ou um cartório largado às moscas, mas tem muita gente aqui capacitada nas áreas das comissões. Tem técnicos da comissão de meio ambiente, de infraestrutura, de finanças e tributação, de comissão de Constituição e Justiça. Muitos dos concursos para ser técnico dessa comissão, dessas comissões, são mais difíceis do que o curso para magistratura, para Ministério Público, os cursos muito concorridos que realmente me surpreendeu a capacidade técnica e a vontade de trabalhar desse pessoal que eu preciso sempre que posso elogio publicamente, porque é uma percepção que quando a gente está fora a gente não tem. Eu já tinha conhecimento disso, porque eu fui vereador e uma das personalidades mais importantes na vida de um congressista, seja ele municipal, estadual, federal, é a figura do assessor de plenário. Exatamente. É um craque. Imprescindível. Quando ele é bom, ele resolve a tua vida. Exatamente. Você pensa e ele te dá a modalidade para a execução do teu pensamento. É fundamental, é o que faz a casa andar. Não é à toa que o presidente da Câmara tem um secretário-geral da mesa todo lado, toda hora, trabalhando ao seu lado. E o ponto que me surpreendeu negativamente, o negócio que realmente me irrita, até aproveito o espaço para já falar não venham aqui. Que é o quê? Aquele tipo de prefeito ou de vereador que vem aqui e fala olha, eu estou precisando de 400 mil para a minha cidade. Aí eu pergunto, não, tudo bem, papel do deputado. O que você vai fazer com o dinheiro? É, papel do deputado destinar emenda, tudo bem, mas o que você vai fazer com o dinheiro? Não, a gente está precisando ir lá para a saúde. Não, mas cadê o projeto? O que você vai, vai ser o equipamento de raio-x? O que você vai comprar uma ambulância? Cadê? Não, não, a gente, manda o dinheiro que a gente se vira lá, fala, se esse for o seu projeto, manda o dinheiro que eu me viro lá, tchau, nem bata na porta do meu caminete porque eu vejo, às vezes eu falo, ah, mas você foi muito bem votado lá. Falei, estou me lascando que fui muito bem votado lá, não tenho compromisso com a minha reeleição, nem sei se vou disputar a eleição de novo, o que eu quero saber é se você tem projeto ou se você não tem projeto. Não, mas você não está se lascando não. Estou me lascando sim. Estou me lascando sim. Para a tua reeleição, você tem que fazer isso e denunciar o prefeito porque provavelmente aquele povo lá não vai receber benefício nenhum e não vai ver coisa nenhuma de dinheiro. Exatamente. Então, ah, eu vou te ajudar lá, não sei o que, eu vou fazer propaganda contra você lá, não tem, não adianta, não é esse tipo de conversa que tem aqui no gabinete. Eu posso ter tido um voto aí na sua cidade, mas você tem um projeto bem estruturado, nós vamos fazer o projeto na sua cidade porque é um projeto bom, bem estruturado que a cidade está precisando. Basicamente duas coisas. Um, por que você precisa de dinheiro da União, não pode usar nem do Estado nem do Município, adequação orçamentária acho que é primeiro lugar. E segundo ponto, qual é o projeto e em que prazo você vai entregar. Esse é o ponto fundamental. Não adianta vir aqui, ah, mas os outros deputados, eu peço, eles mandam. Então vai no lugar de ser um deputado. Vai lá neles porque assim com ele aqui não é. Olha só, tem gente da tua idade ou um pouco mais velha fazendo bonito papel aqui também. Como é que você está se sentindo com a ala jovem da Câmara dos Deputados? Acho que não só o pessoal jovem. Tem gente reeleita que é boa também, que é técnica, que muitas vezes fez um trabalho aqui isolado durante muito tempo e nunca teve a oportunidade de trabalhar com gente que pensava como elas e hoje está tendo. Então é realmente uma felicidade trabalhar com quadros que estão dispostos a fazer. Tem gente boa, não dá pra... E por isso que eu sempre combati generalizar, né? Falar, ah, todo político é ladrão, todo congresso é ladrão, tem que fechar todo congresso. Tem gente boa. E quando a gente generaliza a gente desmotiva essa gente boa porque o cara fala puta, eu estou aqui fazendo um baita de um trabalho. Tem um cara aqui do meu lado que só trabalha o dia inteiro pra ficar rico. Eu sou tratado igual ele pela população, né? Não pode. A gente tem que separar o joio do trigo, a gente tem que valorizar o trabalho de quem faz e tem muita gente aqui na Câmara disposta a fazer um bom trabalho. Tem as dificuldades? Tem as dificuldades. Não sai na velocidade que a gente quer? Não sai na velocidade que a gente quer. Mas a gente precisa motivar porque quanto mais pessoas desse tipo tiverem aqui, mais as coisas vão andar. Muito bem. Me faça agora pra terminar o nosso papo que foi maravilhoso. Eu quero te agradecer. É isso, eu que agradeço. E te desejar muito sucesso na tua vida parlamentar porque o teu sucesso é a nossa alegria sem dúvida nenhuma, futura. Eu queria que você fizesse um pronunciamento aos democratas brasileiros. Você é do DEM, mas aos democratas que não são do DEM, mas que acreditam na liberdade da vida humana. Eu queria que você colocasse tudo que você quisesse que eu não te perguntei o que você gostaria de ter falado. Enfim, você está livre. Bom, antes de tudo, muito obrigado, Ronaldo, pela oportunidade. Sempre um prazer estar falando com a Menorá na revista, na televisão, todos os veículos de comunicação, na rádio. Quero aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que é uma luta muito difícil, que não dá para a gente querer tudo. A política não entrega tudo que a gente quer no momento que a gente quer, mas é uma luta necessária. Não dá para a gente desistir simplesmente porque está demorando ou simplesmente porque não estão tomando o rumo das coisas o rumo que a gente gostaria que as coisas tomassem. A gente precisa manter a resiliência. Eu, como eu disse aqui no começo, fiquei muito desanimado nas primeiras semanas, mas já retomei o compromisso. Tenho certeza de que, mesmo sendo difícil e mesmo tendo resultado na velocidade com que quem confiou em mim gostaria, tenho certeza que ninguém quer que eu desista, que ninguém quer que nenhum outro parlamentar que luta para que as coisas vão para frente, desista. e é tão importante ou até mais importante a sua participação na política e no Congresso Nacional depois da eleição do que durante a eleição. Não basta só eleger e achar que está tudo resolvido. Aqui o Congresso, todo dia, vem corporação de juiz, de promotor, de servidor público, de tudo quanto é corporação, pedir subsídio, pedir empréstimo, pedir ruanê, pedir o que que seja. Vem, pede tudo quanto é tipo de incentivo, de auxílio isso, de auxílio aquilo para ser aprovado aqui, pressionam e achar com o deputado para aprovar. Se a gente não tiver o apoio da população, a maior parte dos deputados caem nessa tentação, caem nessa pressão e são raptados por essas corporações. A gente precisa da sociedade civil organizada, fazendo pressão aqui sistematicamente para a gente poder defender o interesse público com tranquilidade, expondo quem está indo contra o interesse público e a favor de interesses corporativistas e exaltando todos aqueles que estão votando com a população. É isso, muito obrigado, tamo junto. Desejando ao Kim Kataguiri vida longa, mandato longo e 120 anos de idade, porque é assim que nós, judeus, saudamos os nossos amigos, menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem às 10 horas da noite pelo canal 6 da NET e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá. Tchau. 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 Tchau.